Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de pedir, por favor, um pouco de sua atenção. Amanhã, 6 de outubro de 2024, é domingo de eleições municipais. Chegou a hora de votar para prefeito, vice-prefeito e vereador. O voto é o gesto que guarda o seu ideal de cidade, onde cada um vive e quer realizar seus sonhos. Voto democrático é espaço de liberdade individual para a construção social. Nem sempre se pôde votar no Brasil. O voto foi conquistado para que a democracia prevalecesse. E ela é construída com a participação de todas as pessoas, os que pensam igual e os que pensam diferente. A Constituição brasileira, que hoje completa 36 anos de vigência, contemplou-nos com o direito fundamental de votar para que essa democracia, baseada na soberania do povo, florescesse. Em nenhum outro momento da vida política, cada cidadã, cada cidadão, é mais soberana e soberano que na hora do voto, que tem o seu sigilo garantido pela urna, absolutamente segura. Assim, cada pessoa escolhe o que lhe parece melhor. Por isso, neste domingo, convido cada eleitora e cada eleitor a exercer o seu direito fundamental de participar com tranquilidade e com seriedade deste grande momento de escolha do seu representante na cidade. E assim, cada um desempenhará o seu dever de cuidar de si e do outro, para juntos sermos autores da cidadania comprometida e livre para o bem de todas as pessoas. A Justiça Eleitoral trabalhou com afinco e engajamento total, para que as eleitoras e os eleitores pudessem ir tranquilamente, entre as 8 da manhã e 17 horas da tarde, horário de Brasília, a seu local de votação. E para que a urna, segura, auditável e inquestionável, acolha o seu voto. Ele será apurado, o resultado será proclamado e os eleitos serão empossados segundo o que a maioria do eleitorado decidir, como é próprio da democracia. Cada eleitora, cada eleitor faz sua cidade. E cada cidade é o Brasil no qual caminhamos todos os dias. Do plural, fazemos a unidade cívica. Vamos caminhar juntos, atentos, sem hostilidades, nem desalentos insuperáveis. O seu voto é a cidade que se constrói. Muito obrigada, tenha um excelente domingo de eleições democráticas.